A satisfação é entregar para você, Marcelo, como capitão da equipe do Palmeiras. Eu quero parabenizar você, seus companheiros, o Palmeiras, que ressurge campeão. É uma satisfação dupla, não só para mim como palmeirense, para o próprio esporte era muito necessário que o Palmeiras vencesse. Quero parabenizar a Federação Paulista por esse brilhante espetáculo e parabenizar a Jovem Pan por essa cobertura sensacional, prestando um serviço inestimável ao nosso esporte. Parabéns e obrigado a todos.